Ora, e a minha esquadra 9 começou nesta pista chamada de Vehicle Enders. Tinha duas posições de tiro, uma de pistola, naquele local onde eu estou a colocar os carregadores, e aqui nos pneus uma posição de carabina. Tinha que efetuar 4 impactos de pistola para poder pegar num carregador de 10 tiros da carabina, passar por baixo da viatura a rastejar, colocar o carregador na carabina, e com a carabina disparar ao alvo de papel os mesmos 10 tiros, repetindo o processo 3 vezes. E aqui temos o primeiro meme da prova, em que eu deixei cair o carregador de pistola, ainda assim não me envergonha. Ao final de 4 impactos, podia então rastejar debaixo da viatura com o primeiro carregador. Terminada a sequência de 10 disparos, posso então regressar à posição de pistola, rastejando novamente. Devido aos meus hábitos do IPSC, não estou habituado a que os árbitros falem comigo, e por isso sempre que sou interpelado por um árbitro, a tendência é de parar. A minha pontaria de pistola não estava no seu melhor. Pode não parecer uma grande distância, mas houve outros competidores que tiveram tiros fora do alvo. A minha pontaria de pistola não estava no seu melhor. Não e perplexo foi tentando. Por que não? E a pontaria de pistola, zwr narrator dos hábitos a seguir. E 게ist, apoia saída a graça. Prestei arm estarei. Então, posso acontecer de começar desde que isto foi tentando. a minha LDT AR15 cilindrou na precisão e temos então terminada a pista que esta foi a melhor de todas foi onde obtive o melhor resultado 33º em 120 e a minha segunda pista foi a pista número 5 Running Lights aqui com o Giga a ser o meu árbitro nesta boa desgraça era uma pista pistol only não obstante tínhamos que carregar a carabina nas costas descarregada com bandeira à bandoleira ao sinal sonoro tínhamos que nos dirigir até à luz que estivesse acesa e acertar no alvo que estava por aquela janela tive alguns problemas na pistola que infelizmente ficava aberta após alguns disparos a prova consistia em fazer 24 impactos em menos de três minutos às vezes as luzes induziam-nos em erro e eu achava que a luz tinha mudado mas ainda estava na mesma posição E aí e como podem ter notado a meio da pista a minha pontaria começou a melhorar bastante ainda assim já ia tarde E aí E aí E aí E aí Vamos lá. E fiquei sem munição com 22 impactos. Levei duas penalizações que se pagam muito caro. E estas foram as duas primeiras pistas que eu realizei no Lynx Brutality 2023. Não se esqueçam que voos como este só são possíveis graças ao apoio que nós recebemos no Patreon do canal Deixe Entrado. Por isso, considerem fazer parte do Patreon, link na descrição. E não se esqueçam, vídeos como este não aparecem todos os dias. Portanto, não se esqueçam de deixar like, de comentar, de partilhar e de subscrever o canal. E o resto, vocês já sabem, é o olho na mira e sorriso na cara. Eu sou João Santos, este é o Deixe Entrado, até ao próximo vídeo. Um abraço.